Olá, pessoal! Bem-vindo à primeira Rapidinha de Segunda aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo nesse formato que eu estou fazendo aqui no canal, que são vídeos rápidos, com dicas rápidas para vocês, que eu vou postar toda segunda-feira aqui no canal. Então, a partir de hoje, segunda-feira, também vai ser dia de vídeo aqui no canal e vídeo bem rapidinho, porque segunda é como aquela correria, a gente está no trabalho, uma pro-live para cá, então bora para o vídeo antes que ele acabe não sendo uma rapidinha e fique muito longo. Beleza? Então vamos lá! No vídeo de hoje, eu vou mostrar alguns looks que eu montei com macacão e algumas lojas que têm macacão, beleza? Vou começar pela Renner. Eu encontrei esse macacão de sardia, nesse tom aí verde militar, verde musgo, verde militar, cada um chama de um jeito. E, galera, eu curti demais esse macacão com essa camisa dark floral. Na live que eu fiz aqui no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina e tem live toda quarta-feira. E aí eu fiz uma live numa quarta-feira em que me perguntaram se floral ia continuar em alta agora para o outono e para o inverno. E aí foi o que eu falei, que os florais que fossem com fundo escuro, dark floral, eu estava apostando neles aí para o outono e para o inverno. Por isso, eu montei esse look aí com esse macacão com dark floral. E, galera, vamos lá! As formas que dá para você usar o macacão. Dá para você usar ele dessa forma tradicional, que é você colocar essas duas tiras presas aí na frente, ou você pode também tirar uma das tiras e aí você joga para trás, ou se te incomodar, você pode colocar essa tira para dentro, que fica bem legal, bem maneiro. E aí é uma forma um pouco mais despojada de você usar o macacão. E uma outra maneira de usar, aí você já vai numa pegada bem mais street, que é você tirar as duas alças, colocar para baixo e aí deixar essa parte da frente também caída, e aí você bota a camisa por fora ali do macacão, tá vendo? E aí pega as duas tiras que ficam sobrando, você prende elas e aí deixa caidona assim para baixo, tá vendo? Fica um estilo bem legal, embora eu não esteja mostrando esse look com tênis, mas com um Vans, cara, esse look aí ficaria muito irado com esse macacão de sarja, esse dark floral e esse tênis da Vans, ia ficar muito maneiro. Outro lugar que eu encontrei macacão também foi na Zara, e aí foi o macacão jeans. Cara, aí outra coisa, galera, para quem é novo aqui no canal, fique esperto que está aparecendo aí no vídeo, está aparecendo a etiqueta com valor. Aliás, se você curte moda masculina, chegou aqui pela primeira vez, você está no lugar certo, cara. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, lá na Zara, quando eu montei esse look, eu estava com essa camisa branca. Essa camisa é minha, essa camiseta branca, ela já é minha, ela é até da Rene. E o preço dela, galera, quando eu comprei, ela estava 30 reais. Curti demais, embora ela seja um tecido fino. Galera, pode botar para lavar que ela não se desfaz. E aí, enfim, já estou falando da camiseta e o vídeo é sobre macacão. Mas, enfim, o que eu quero dizer? A manga dela é larga e eu não curto tanto usar a camisa com manga muito larga. Então, eu fiz essa dobra, que é como se fosse uma pin roll, que geralmente faz em barra de calça. Eu fiz na manga e eu costumo fazer isso direto aqui no canal. E aí, galera, eu curti muito esse estilo aí com esse macacão jeans. E, cara, dá uma olhada como ficou legal o branco ali, o jeans. É uma paleta de cor legal. Para você que está querendo usar macacão, a camiseta branca com jeans fica legal. E aí, eu montei esse look das três formas que eu já falei aqui. Que foi o tradicional, o caído, uma tira sem uma tira. E nesse aí, aparece que eu coloquei para dentro do macacão porque eu achei que a tira não estava legal. Estava ficando igual um rabo. E aí, eu não curti, coloquei ela para dentro. E não tem problema nenhum, galera. Se está te incomodando, bota para dentro que não tem erro. Uma outra coisa que você pode fazer também é encurtar essa tira. Você pega ali na parte de regular e você regula que não vai ficar tão alto. Mas eu quis colocar tão comprido. E aí, eu quis colocar para dentro para mostrar uma versão diferente. Beleza? Então, essa foi a rapidinha de segunda. Se vocês curtiram esse estilo de vídeo, deixe aqui nos comentários. Aliás, eu já vou fazer toda segunda-feira. Mas, se você quiser uma sugestão de algum tema rápido para eu falar aqui, nessas rapidinhas de segunda, deixe aqui nos comentários. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!